Música Uma polêmica surgida a partir de alguns comentários coloca em dúvida se a nova área do Lajadense fica em Lajeado ou Cruzeiro do Sul. O Lajadense anunciou recentemente a compra de uma nova área para a construção de seu estádio, o que gerou polêmica entre os mais tradicionais torcedores. E agora, uma nova questão colocou ainda mais fogo na discussão. Alguns comentários colocaram em dúvida se a nova área fica realmente Lajeado por estar localizada tão próxima a Cruzeiro do Sul. Para desmentir a informação, estiveram no local o presidente do Lajadense, Nilson Jovanella, o secretário de Assuntos Extraordinários de Lajeado, Isidoro Fornari, um representante do IBGE e outro da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Até nessa posição aqui, o que aqui termina o município de Lajeado e aqui, a nossa direita, é o município de Cruzeiro do Sul. E a área do Lajadense está dentro do município de Lajeado, fazendo divisa com Cruzeiro do Sul, mas é dentro da área de Lajeado. Então pode-se dizer que o Lajadense está em Lajeado? Com certeza, desde o começo a gente sempre comprou a área dentro de... É necessário que mostravam que essa área aqui é a área do Lajeadense, que é a área de Lajeado e continua sendo Lajeado. Eu não vejo polêmica. Se criou uma polêmica, né? Porque para a nossa administração, sempre se considerou este local onde aqui estamos como Lajeado, né? Desde os tempos em que eu fui secretário de obras, a gente sempre trabalhou essa área, essa região, como área de Lajeado. Seria uma coincidência muito grande ficar a nova área do Lajeadense, ficar literalmente na divisa entre os dois municípios? É, eu acho que o que vale é o mapa do IBGE, né? Esse é o que tem que se discutir. E nós tiramos alguns pontos de referência para certificar se realmente nós estávamos corretos e constatamos que o que está sendo considerado Lajeado é o que bate com o mapa do IBGE, que para nós é o que vale. Mas há mapas errados, então? Não, existe uma mistura de mapas porque estamos misturando área urbana de Lajeado, perímetro urbano, com área do município de Lajeado, né? Então o que tem que se tratar são mapas que valem, que são mapas do Estado. O Estado é que define o município, o tamanho do município e como é a configuração, né? Então esse é o que nós estamos tratando e esse para nós é o que está valendo. Acompanhe agora o comentário esportivo com o Rodrigo Ângeli no Toque de Letra. Olá pessoal, pois é, como vimos na matéria anterior, mais uma polêmica em torno do novo estádio do Florestal. Normal, não era de se esperar outra coisa, outras ainda irão surgir. Mas se esta da localização do futuro complexo do clube foi ou não coisa de quem só queria apimentar um pouco o assunto, a questão é que sem querer, querendo, vai servir para alguma coisa, nem que seja a revisão dos mapas dos municípios, das fronteiras. Afinal, não podemos esquecer que há por trás toda uma série de impostos e outras burocracias. O fato é que até que surja algum novo mapa, pelo que constatei, a área fica enlageado. Além disso, o mapa do futebol para o lajadense ainda é o florestal. Lá, no domingo, o clube faz mais uma daquelas mini decisões contra o Juventude, que vale a permanência no G8 da Copa RS. E como bem lembrou o presidente Giovanella, se fica enlageado ou não, ou se um dia estará mais perto de Cruzeiro, Santa Clara, enfim, o certo é que o clube já ganhou o status de representante do Vale e é a ele que devemos apoiar agora, independente do local. A disputa por municípios, bairros, isso deixa para os regionais, que assim ganham uma identificação, uma rivalidade, o que é bom para uma disputa, apesar de que só o equilíbrio do regional Sertel das Livata deste ano já vale o ingresso. E amanhã tem mais. Nos clubes sociais, um sábado daqueles. A Soges definindo os finalistas. O Tiricaça, semifinalistas. E o 7 de setembro, o seu grande campeão. Ressaca, futebol clube, ou tabajara. Um novo campeão mesmo, enfim. Para quem gosta de algo mais radical, tem o Malahara em Teutônia, com os skatistas descendo a ladeira da Harmonia, a mais rápida do mundo, a mais de 100 km por hora. E para finalizar, o Grenal. Precisa dizer mais? Grêmio parece mais confiante. O Inter, por tudo que tem, inclusive excesso de mistérios, pode surpreender. O Colorado tem mais a perder. Joga mais pressionado, pela queda do Palmeiras, é em casa. Mesmo que uma derrota talvez não lhe tire do G4. Já no Tricolor, basta um tropeço e o clube pode começar a pensar na sua americana, com ou sem Paulo Tuori. Apontar um vencedor no clássico é complicado. Como diz um amigo meu, apostar nem a sogra. Vai que dá zebra, a equipe dele vence e ele precisa ficar com as duas. Até a próxima. A Secretaria de Cultura e Turismo, a Secultura de Lajado, apresenta durante todo o mês de outubro, na Casa de Cultura, a exposição fotográfica Casas Esquecidas, de Lílian Cândido e Fernando Corr. São 80 fotografias de casas antigas e, inclusive, algumas centenárias, distribuídas em 17 painéis expostos no segundo andar da casa. As fotografias foram feitas ao longo do ano de 2008 e retratam casas abandonadas no interior dos municípios de Paverama, Teutônia, Estrela e Lajado. E o Informativo Notícias termina aqui. Não deixe de conferir os nossos especiais do fim de semana e também os nossos telejornais através do site www.tvinformativo.com.br. Tenha um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri